Olá, galera do Portal Tbilis, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. A gente está com um novo papo de folhetim, falando com essa atriz de Quanto Mais Vida Melhor. Vocês estão vendo lá o que ela está arranjando de confusão com a Soraia, coitada da Tina. Ou coitada da Soraia também, porque a Tina também é amarrenta, né? Querida, que prazer falar com você, Camila. Como é que você está, Camila Rocha? Oi, Luciana. Obrigada pelo convite de estar aqui, de poder estar trocando, de poder falar um pouquinho de mim, um pouquinho da Soraia. É um prazer imenso. E eu estou bem, estou suave e estou muito feliz de, enfim, de estar fazendo a novela, de estar tendo essa possibilidade de fazer e de dar vida à Soraia. Pois é, vamos falar um pouquinho assim, como que surgiu esse convite, porque a tua estreia é em novelas, né? Porque depois eu quero falar mais sobre isso, a gente sabe que você tem uma caminhada, uma história linda na dança, né? Que você tem uma história super bacana com o grupo Nós do Morro, de teatro. Como que surgiu a Soraia na tua vida? Como surgiu esse convite para fazer TV? Foi teste? Conta pra gente. É, então, foi teste mesmo. Eu estava gravando o Sob Pressão, o Especial Covid, estava lá fazendo, né, elenco de apoio. E aí surgiu o teste para eu fazer, mas eu fiz primeiro como Martina, não fiz como Soraia. E aí eu fiz o teste da Martina e logo depois, uma semana depois, eu recebi para fazer o teste da Soraia. E aí, em dois dias, eu recebi o resultado e aí o Alan me ligou, o Alan Fitter, irmão diretor, e falou assim, Ai, você deu luz para a Soraia, tipo, era isso que a gente estava procurando e não sei o quê. E aí eu já fiquei, né, tipo, ai, meu Deus! E foi assim que surgiu, né, assim, esse, que não foi um convite, mas sim um teste, mas que eu levo como um presente, né? Poder dar vida e movimento no que é a Soraia. Falando nisso, como que você definiria a Soraia, essa menina empoderada também, que não leva desaforo para casa, né, uma jovem? Fala um pouquinho para a gente como é que você definiria a personagem. Olha, Soraia, para mim, além de ser um presente, né, eu enquanto atriz, assim, Soraia é um furacão de energia, ela está sempre atenta, ela literalmente não leva desaforo para casa, mas, para mim, Soraia tem uma coisa que ela sabe ser sincera, ela sabe ser honesta, e ela tem uma troca muito sincera com os amigos dela, né, que são o Denis e o Cabeça, que são os mais próximos, que somos esse trio, né, Esses caçadores de emoções, como nós éramos chamados, assim, como a gente se intitulou na novela. Caçadores de confusões também. Também, pode ser também. Mas, enfim, Soraia tem sempre uma resposta na ponta da língua, porque ela é ativa mesmo, né, assim, ela é para frente, ela é colocada nesse sentido de vida, né, assim, ela é confiante mesmo, porque eu falo que ela é confiante, não é sobre ser marrenta, mas por um lugar que sempre colocam a gente enquanto mulher preta, tipo assim, ah, eu sou marrenta, e não é sobre isso, né, também tem essa camada aí. Então, Soraia é inteligente, tem as suas multifacetas, que é boa de bola, sim, é boa no futebol, é boa no skate também, e tem mais algumas facetas que vão aparecer aí no decorrer da novela que vocês vão descobrir, que eu não posso falar. E vem cá, você acha que ela sente alguma coisa pelo Tigrão, ou é mais a coisa de enfrentá-la, a rival, a Tina? Como que você, eu sei que não dá para dar muito spoiler, mas nesse momento, como é que você mesmo observa ela? Então, a rivalidade que ela tem com a Tina, vamos começar daí, né, é de muito antes, né, porque assim, tem o entendimento de que nós estamos nessa, estudamos nessa escola a vida inteira, nós somos crias da Tijuca, então assim, é... Nos conhecemos desde criança, então essa... Essa briguinha, essa coisinha já tem há muito tempo. Então, quando chega o Tigrão, tem mais uma coisa, né, que no qual entra ali no nosso meio, para a gente... Opa, peraí, o que é isso? Mas eu, para mim, Soraya gosta do Tigrão, né? Ela tem um sentimento pelo Tigrão, assim, ela vai... Eles vão desenvolvendo esse romance, essa coisa, e aí, né, vai vindo esse desdobrar no percurso aí, vamos ver como é que... E essa rivalidade com a Tina vai a novela toda, a gente vai se divertir, vai ver aí a Anca, a Rápida, as duas... É, tem muitas coisas para acontecer nesse percurso aí de Tina e Soraya. Podem aguardar que coisas vêm por aí. Mas, assim, a Soraya, ela não é vilã, né? É o que você falou, né? Ela está ali lutando pelo espaço dela, né? Não sei se é assim que você vê também, né? Não dá para falar como vilã, né? É, a Soraya não é vilã, ela não está nesse lugar de vilã, assim. Enquanto uma adolescente de 18 anos, que está nesse ensino médio, que também tem... É isso, né? O que é ser adolescente? E todas essas descobertas, toda essa curiosidade, esse embate que existe também dentro de um colégio, né? E, enfim, são muitas camadas, mas vilã ela não é, até porque isso são camadas que existem dentro de uma escola também. São as relações que se estabelecem, são as trocas. Então, assim, vilã não dá para dizer que a Soraya é, mas implicante dá para dizer que ela é. Que legal. E vem cá, a gente está vendo você batendo um bolão ali, a coisa do skate também, e eu lendo sobre você, também tem isso na tua vida, né? Esses esportes já fazem parte da sua vida? Não. Não foi uma coisa que você teve que aprender para novela, ou não? Tive que aprender para novela. É, eu nunca havia jogado futebol na minha vida, para não dizer na educação física do colégio, assim, né? Mas nunca tive essa experiência tão próxima de futebol, muito menos de skate, assim. Skate eu dei umas remadinhas enquanto adolescente, mas nunca tinha praticado de fato. Então, na... E você faz tão bem que eu já estava achando que você fazia isso. Você gostou? Mas, não, foi uma preparação mesmo para a Soraya, assim. Fiz uma preparação de futebol com o Jamir Gomes, que é do... Que ele já é um craquezão, assim, né? Era do Botafogo, foi do Grêmio. Ele fez a nossa preparação de futebol. E o Bruno Pio, que fez a do skate. Então, assim, né? Tive todo aí um amparo para começar a entender também como é isso. Mas eu posso dizer que a dança me ajudou muito na prática do futebol. Porque é isso, né? Uma lemolência do corpo, entender como é que era essa dinâmica também, de se colocar. E eu aproveitei esse momento de construção da Soraya para observar também algumas pistas de skate pelo Rio, assim. Fui em alguns lugares. É lógico, tentando, né? Com todo o cuidado possível por causa da pandemia. Mas também acompanhando alguns grupos de meninas de skate que tem pelo Rio. Futebol também assistindo, fazendo essa troca. Experimentando também. Então, teve todo esse laboratório aí para começar a jogar. Mas você gosta de ver futebol? Você é daquelas que torce loucamente aqui no Rio ou não? Eu não tenho nem time de futebol. Eu nunca fui apegada a futebol. Mas isso é uma coisa de família mesmo, assim. Minha família não é muito de assistir futebol. Então, foi literalmente algo novo. Deu adentrar para esse processo. Que legal. E como é que foi? Aquele núcleo de vocês parece ser bem bacana, né? Como é que foi a parceria com o Matheus, com a Agnes, com a Sara, com os meninos que fazem o cabeça e que estavam contando? Sim, o Fabrício e o Diego. O Diego. É maravilhoso, assim. Porque foi uma construção muito gostosa, né? Que a gente foi trocando, que a gente foi se conhecendo. De todos nós. Só o Matheus e a Sara, que não são do Rio. A Sara é de Cabo Frio, mas o Matheus é mineiro, né? Então, a gente conseguiu ir fazendo essa troca. Eu já conheço os meninos porque eles são do Nós do Morro, como eu. Eles são cria lá do Nós do Morro. Então, a gente já tinha minimamente uma troca, né? De conhecer, assim, um pouquinho do processo de construção também. Mas, assim, foi maravilhoso conhecê-los mais de perto. Também conhecer a Agnes, trocar com a Agnes, com o Matheus, com a Sara. E o nosso núcleo é uma delícia. Porque, assim, né? É isso também. Temos idades diferentes. Moramos em lugares diferentes. Mas foi uma delícia. Vem cá, o que você tem da Soraya? Alguma semelhança aí ou é muito diferente? Olha, quando eu comecei a fazer essa construção da Soraya, eu fiquei pensando assim, caramba, o que tem de próximo mesmo? O que eu posso trazer de Camila? E o que eu posso acessar da minha memória também enquanto adolescente? Porque eu também fui estudante de escola pública. Toda a minha vida eu estudei em um colégio público. Então, né? Essa vivência é real. É palpável pra mim, né? De, tipo, eu vivenciei isso mesmo. Soraya usa o cabelo black dela. Blackzão, solto. Tem os seus penteados. Isso é muito meu também. Assim, eu, enquanto Camila Rocha, sou uma camaleoa. Eu tô sempre... Se eu não tô de black, eu tô de trânsito. Tô vendo. Tá lindo. Lindíssimo. Ai, obrigada. Eu gosto muito de mudar, assim. Então, assim, eu tenho umas coisas de Soraya, né? Que é, assim, nesse estilozinho de usar uma gargantilha aqui, de ter a sua própria vaidade, de ser direta também. Mas Soraya é muito mais agitada do que eu, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei na preparação, quando nós estávamos fazendo, o Fábio, o Fábio Erfurt, que faz o Juca, ele me via, assim, pelos corredores. E aí, ele me parou um dia e falou assim, Nossa, mas caramba, como é fazer Soraya? Porque vocês são muito diferentes, você é muito calma. Quando eu começo a ler Soraya, eu imagino a Soraya muito... Uau! Um furacão mesmo. Você é muito calma. Você é centrada. Eu falo, é, é isso aí. É, tipo, tem que incorporar mesmo na Soraya e trocar a chavezinha. Não que não tenha um agito de Camila Rocha. Tem, né? Adoro uma festa, adoro uma movimentação. Mas eu sou muito mais tranquila do que a Soraya, com certeza. Ai, que legal. E como é que é pra você, assim, que a gente vai falar um pouquinho da tua história, né? Começou na dança, no Noz do Morro, né? Hoje está numa novela da sete, né? Porque não é fácil, é o que você falou, né? Uma mulher, né? Preta, né? Você que veio, você foi criada na Rocinha, né? Sim, só queria ir lá. Estudou no Noz do Morro. E você hoje está sendo uma referência. Pra quantas crianças lá, né? Eu queria que o que passe na tua cabeça, que você falasse um pouquinho sobre isso. Que é muito legal, né? É, isso... Eu tenho reverberado, eu tenho entendido um pouco como é isso também, né? Porque eu recebi algumas mensagens já, mesmo nessa primeira semana da Soraya. E desse lugar mesmo de representatividade, uma amiga me mandou mensagem que a filha dela estava assistindo a novela. E aí olhou pra mim e falou assim, mãe, ela tem o cabelo igual o meu, ela é igual a mim. E eu achei isso maravilhoso, né? Porque é isso, é sobre essa troca. E aí hoje o pai dela me mandou uma foto dela e ela estava vestidinha meio como Soraya, assim, com um casaquinho na cintura e um blusão. E eu falei que lindo e que gostoso também. Porque é isso, né? Assim, eu, Camila, sempre procurei pessoas como eu, então via Thaís, via Mariana, via Zezé, via todo mundo. E tipo, caramba, tem mulheres negras, eu posso estar lá também, né? E quando eu recebo esse tipo de mensagem, assim, quando eu vejo a minha irmã também, eu tenho uma irmã de 14 anos que também tem umas pitadas aí de influência pro que é Soraya, pra ver o que é ser adolescente, embora tenha uma distância de idade. É muito bom ver que tem essa representatividade, que elas podem se ver um pouco na Soraya e que eu posso trazer isso pra elas também com o meu trabalho enquanto cabelo, também o estilo. Recebi uma mensagem de uma amiga que é irmã dela, é do ensino médio, falou assim, é assim mesmo no ensino médio, eu me senti, tipo, em casa quando eu te vi, quando vi o seu núcleo, assim, era como se fosse o meu bonde da escola. Então, assim, tem tido essa resposta, tem tido essa troca e tem sido gostoso de receber, né? Essa coisa que você falou, claro, você já começou na tua geração ter um pouco mais de referência, né? Mas quando a gente ouve a própria Thaís falar, ela disse que não assumia os cachos dela, né? Que teve que passar depois. Várias outras atrizes falaram. Pra você já foi mais fácil? Não precisou dessa transição? Você já nasceu tendo essa referência e vendo que é lindo, que o que você pode fazer com o seu cabelo? Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Então, eu não posso dizer que cresci com essa referência, porque eu tenho 27 anos, né? Então, assim, quando eu era muito novinha, eu alisava o cabelo. Tive esse processo também de cabelo, porque tinha uma questão de colégio e de colegas e toda uma estrutura que era da não aceitação do cabelo. Então, enquanto adolescente, eu tive o meu cabelo muitas vezes modificado, até que eu passei pela transição e fiquei com o meu cabelo totalmente natural, assim. Então, fazem, assim, muito mais de 10 anos que eu tenho meu cabelo black, super assumido e sempre mudando, assim, da forma que eu gosto. E foi algo de você mesmo? Foi algo de você, de ver referências, de assumir essa coisa da ancestralidade? Sim, total. De ir entendendo mesmo e de ir conhecendo também como cuidar do meu próprio cabelo. A minha mãe, enquanto eu era criança, ela sempre trançou muito o meu cabelo. Então, assim, eu tenho desde muito nova essa memória de, tipo, o meu cabelo trançado, a minha mãe me acordar cedo e trançar o meu cabelo. Algumas primas também com o cabelo trançado. Lá na Rocinha, tinham meninas como eu com o cabelo trançado. Então, assim, eu tinha essa referência ali na favela em qual eu morava, sabe? Então, assim, talvez não tanto na televisão, né? Porque já tinha essa podação de cabelo, mas já tinha a galera vindo, trazendo, tipo, tentando trazer o cabelo natural, enfim. Eu queria também te perguntar, assim, qual a importância do grupo Nós do Morro, assim, na tua vida, na tua formação? Olha, é incrivelmente maravilhoso e incrivelmente importante e muita coisa, né? Porque Nós do Morro é um grupo de teatro que sempre foi muito completo. Eu tenho a memória de ter aula de muita coisa, assim. O Nós do Morro foi muito importante porque lá eu tinha aula de voz, eu tinha aula de canto, eu tinha aula de corpo, tinha aula de audiovisual, de consciência corporal. Então, assim, lá eu não fiz só teatro, né? Lá eu me sentia em casa. Então, eu tive professores maravilhosos como a Miwai Anagizawa, que foi uma das minhas primeiras professoras e que, inclusive, a gente, né, tem contato até hoje porque eu fiz, participei de algumas oficinas que ela faz, né? De laboratório de escuta. Então, eu começava fazendo a preparação corporal e o aquecimento corporal dos alunos e ela dava seguimento à aula. Então, assim, a Fátima também, que também foi muito influente, a Fátima Domingues, que ela também deu muitas dicas para a Soraya, né? Então, assim, ela também tem aceitado, o Guti Fraga. Então, assim, Nós do Morro foi e continua sendo muito importante, assim, na minha formação, com certeza, porque lá era a minha segunda casa. Que legal. Continua sendo muito bom. E a dança? Eu vi que você também é preparadora, né? Digitora, enfim. O que a dança transformou na tua vida e o que pode transformar na vida das pessoas? Vamos falar um pouquinho, assim, da importância que a dança pode, né? Que pode transformar, né? Sim. Segundo a minha mãe, eu danço desde antes de sair da barriga dela, né? Porque já mexia muito, tocava uma música, assim, mais forte, eu já mexia na barriga dela, então ela já dizia que eu dançava lá dentro. Então, a minha família toda é do carnaval, assim. Meu pai, ele era músico, minha mãe já foi passista, minha avó era baiana, então eu já cresci... Eu já cresci nesse movimento de dança e música. Então, quando eu peguei idade pra desfilar, eu comecei a desfilar, então desfilava com os meus pais, Cada um na sua ala. E aí, eu já comecei a fazer dança em escola de dança com seis anos, mais ou menos. Mas muito antes disso, assim, em festas de família, eu tava lá dançando. Então, quando eu comecei a fazer dança, de fato, assim, em escola, foi fazendo jazz, fazendo balé, fazendo contemporâneo, e aí dançava no colégio também. E aí, a partir de uma primeira mostra de dança que eu fiz no meu colégio público, eu ganhei uma bolsa de balé pra uma escola de balé em Copacabana. E aí, eu comecei mesmo a fazer outras modalidades de dança e desde então nunca mais eu parei, assim, né? Teve um momento da adolescência que tive que parar, mas voltei a dançar e desde então tô aí. E aí, hoje, eu faço faculdade de dança na FRJ, bacharel. Tô quase me formando, tô lá nesse caminho. E aí, sou preparadora corporal, diretora de movimento. Já fiz algumas direções e preparações corporais de alguns espetáculos teatrais, como a protagonista do Coletivo Paralelas, também fiz do Teatro de Afeto. Então, tem já aí um percurso. E eu tenho uma pesquisa na qual eu desenvolvo, que é a pesquisa que eu dou aula, que é de dança afro dentro do BPM do funk com as danças populares brasileiras. Então, essa tem sido a minha pesquisa enquanto academia, enquanto graduação, que eu levo pra vida e também pras minhas práticas. Que legal. E qual é a sim... A gente já tá... Menina, a gente já tá quase... A gente nem viu, nem viu passar o tempo. Qual é o... Assim, você... Na TV, você tá começando agora, né? Qual é o teu sonho, assim, pra carreira? Olha... Eu penso muito sobre isso, porque hoje eu pensei assim, caramba, será que ela vai me perguntar isso? E fiquei... Caramba, eu sempre quis ser, na verdade. Desde criança, eu sempre... Muito sonhadora, mas eu sempre quis ser. Ser alguma coisa, né? De ser grande, de poder fazer algo em que eu pudesse gostar, em que eu pudesse trazer, não só pra mim, mas também pra minha família. E como esse momento que tá acontecendo agora, essa representatividade e de estar nesse espaço, então, eu quero ser, né? Eu quero ser grande, eu quero poder estar fazendo os meus trabalhos, eu quero ser Camila Rocha, né? Poder ser mais do que eu tenho plantado e colher mais, então, acho que a resposta seria essa. Eu quero ser. Que legal. Não, e no release que eu tava lendo, também você falou a palavra potência, né? Eu acho que é muito forte, que você disse que meio que traduz também, né? Essa tua caminhada. E potência é pra tudo, né? É aquilo que a gente falou, é gente mulher, lutando, é, né? É... Tentando igualdade de direitos dos homens, né? De salários, você como uma mulher preta, né? Enfim, tudo, tudo, conquistas, e eu achei linda essa coisa que você falou da potência. Sim. É sobre isso, assim, né? A gente, cada um sabe das suas camadas, né? Dos seus corres, enfim, do seu percurso, é, e a gente vai, a gente vai indo, a gente vai tentando, é, inclusive, eu acho que é importante eu dizer que eu tenho alguns filmes, e um deles é Uma Paciência Selvagem, me trouxe até aqui, no qual a gente ganhou o Festival Olhar de Cinema, que é um filme LGBTQIA+, que traz a Zélia Duncan, estrelando seu primeiro filme, né? A Bruna Linsmaia também, então, é, é um filme que também fala sobre representatividade, né? Nessa questão de, do LGBTQIA+, que precisa ser falado também, então, é, é importante também ter um filme em Cannes, então, meu rosto já rodou lá em Cannes, é importante dizer também. Menina! É! Que net! Nada de bom acontece depois dos 30, que é um, é um filme do Lucas Vasconcelos, que aí foi, rodou no Curta de Cannes, então, assim, acho que é isso, né? Assim, eu tenho um percurso que não, não tá começando agora na novela, que vem de muito antes, mas que esse start da novela é muito grande, né? Estou aqui, estou fazendo, estou em cena há muito tempo, mas agora estou na novela, agora sou Soraya, e vambora, let's bora! Let's bora, menina! Só vamos falar pro público, então, que tem muita coisa que tem que acompanhar ainda, né? Que tá só começando. tem muita coisa pra vocês acompanharem de Soraya, com certeza, assim, ela ainda vai trazer muitas surpresas pra vocês. Ai, queridona, olha, eu queria dizer que eu amei conversar com você, adorei conhecer você, conhecer a tua história, acho que muita gente como eu vai querer procurar, meu Deus, quem é Camila Rocha, né? quem é a Soraya, acho que por isso que eu falei, vamos fazer uma matéria, vamos mostrar a história dela, queria super te agradecer, tá? A generosidade nos atender, e foi tranquilo, né? Porque você tava nervosa. Foi, foi tranquilo. É a minha primeira entrevista, de fato, eu nunca fiz uma entrevista assim, então, quando a Gisele me falou, eu falei, meu Deus, Gisele e o Bruno, eu fiquei, ai, caramba, e agora? Como é que funciona? Mas, enfim, né? Eles super falaram que a Luciana é muito tranquila, ela é maravilhosa, eu falei, então, só vou, e eu vou te agradecer muito, assim, obrigado imensamente por fazer parte dessa minha primeira entrevista, por me dar esse espaço também de poder falar. Vai me dar entrevista depois, tá? Quando tiver lá em Câmara, vai me dar entrevista. Por favor, me chama, me chama. Camila, beijo, amei, Um beijo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada a você.